Vestindo a camisa do irmão, Elisa acompanhou na delegacia os depoimentos das pessoas que estavam no posto de combustíveis quando o aluno soldado da Polícia Militar, Bruno Corrêa de Araújo, atirou na cabeça do tapeceiro Silvio César da Costa Júnior. Nós como família, a gente está muito agoniado para saber o que de fato aconteceu naquele posto porque várias pessoas têm ligado, falando, falando, mas não é a prova concreta. Somente agora, a família conseguiu registrar o boletim de ocorrência da tentativa de homicídio. Durante todo o dia, o delegado responsável pelo caso ouviu várias testemunhas. Nós ouvimos algumas testemunhas que se encontravam no posto no momento do ocorrido. Elas relataram a dinâmica do fato, da visão delas, do ângulo delas. E hoje nós intimamos novamente a uma testemunha, que é amigo da vítima, que se encontrava no local no momento do evento. Eberson estava ao lado do amigo quando a confusão começou e chegou a receber uma coronhada na cabeça. Ele conta que antes de atirar contra Silvio, o aluno da PM também atirou, várias vezes, na direção de outro amigo dele. Em um áudio, uma pessoa que estava no posto na hora do crime conta que antes de atirar, o soldado chegou a agredir a vítima que estava desarmada. O policial chegou lá muito alterado, muito mesmo. E aí o policial começou a agredir eles lá e aí ele saiu correndo e o policial correndo atrás dele. Eu só sei, de repente, o policial começou a bater, bater, todo mundo olhando e apanhando. Ele não estava reagindo nada, 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 nada. De repente, o tiro disparou. Aí ele veio embora para o posto, o policial. O rapaz estava tentando tomar a arma dele e foi obrigado a atirar no rapaz. Aí é mentira, mentira, mentira mesmo. No posto, que fica no Parque Amazônia, as câmeras de segurança estavam em manutenção na hora da confusão. Mas na proximidade há uma câmera da prefeitura e essa câmera possivelmente registrou o momento e por isso que foi requisitada as imagens à prefeitura de Goiânia. O aluno soldado da Polícia Militar continua preso aqui no primeiro batalhão da Polícia Militar. Bruno estava apenas sete meses na corporação. Fazia ainda apenas o trabalho de estágio. Depois que o caso ganhou repercussão, outras pessoas apareceram denunciando o comportamento do soldado. Um vigilante procurou a Polícia Civil e denunciou que uma semana antes do último crime, ele teria sido vítima de Bruno dentro de um bar. Foi quando o soldado puxou uma arma e apontou para ele. Falou que se eu não cantasse a música que ele queria, ele ia dar um tiro no meu peito. E foi muito constrangimento no meio do povo, do pessoal que estava no bar. A Polícia Civil ainda deve ouvir mais testemunhas para concluir a investigação.